Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no seu canal de miniaturas 1x64 ou em português no YouTube, focado em miniaturas 1x64. Bom, minha esposa primeiramente vai ficar super brava que eu tô fazendo esse vídeo na bagunça, mas cara, não dá pra toda vez que eu vim aqui fazer vídeo, arrumar, deixar bonito pra inglês ver. Essa aqui é a realidade. O tempo tá super curto, então tem que fazer tudo na correria, infelizmente. Bom, você que é novo, bem-vindo ao nosso canal. E você que não é novo, que tá aí no chat ou tudo mais, seja bem-vindo também. Boa noite a todos, abraço aos amigos. Bom, esse vídeo é o episódio número 3 da nossa série, né, do carro que nós compramos com o Salão da iCast, né. Pra quem não sabe o que é o Salão da iCast, depois vai lá no Instagram ou vai aqui mesmo no YouTube, escreva Salão da iCast e vai acontecer. É a melhor convenção de carros 1x64 que já aconteceu no Brasil e que vai ter a próxima edição, dias 14, 15 e 6 de maio de 2021, lá no Hotel Transamérica, em São Paulo. O pessoal tá gostando bastante dessa série, né, esse é o episódio número 3. No episódio número 2 e número 1, o pessoal deixou muito comentário e a gente tá lendo todos os comentários. Hoje, no vídeo de hoje, o que a gente vai falar pra vocês? Tudo é um bate-papo sobre o carro. Então eu vou fazer o seguinte, sem estudar no botão de curtir, se inscreva nesse canal porque essa série vai continuar muito tempo, né. Mesmo depois que a gente, que o carro tiver finalizado, que a gente apresentar ele no Salão da iCast, assim esperamos, né. Eu pretendo continuar essa série, por quê? Porque carro velho, né, cara, a gente nunca para de mexer. Bom, vamos falar, vamos falar aqui. Então, antes da gente começar, eu queria falar uma coisa pra vocês. Eu queria agradecer e ao mesmo tempo puxar a orelha do nosso editor. O nosso editor aí cortou o último vídeo, mas ficou bem legal o final do último vídeo. Pra quem não assistiu o episódio número 2, eu vou deixar aqui na descrição. Eles falaram, né, a equipe de Salão da iCast falou que eu já tava falando muito. Por quê? O que eu tava fazendo no último vídeo, né, eu gravei o final, já falando o que a gente já fez, o que a gente vai fazer e tudo mais, né. Que não é uma realidade, é uma realidade que a gente vai compartilhar com vocês. E a gente vai, hoje aqui eu vou passar as minhas ideias, as nossas ideias já discutidas com vocês. E vocês vão falar, pô, legal essa opção, não legal, não sei o quê, né. Na última, no último vídeo a gente pediu, assim, opções de cores, opções do que fazer no carro, né. Muita gente falou assim, não, deixa original, né. Tipo assim, manda o carro do jeito que tá e vamos ter o carro assim mesmo, né. Outras pessoas falaram, não, vamos deixar todo rusty. Outras pessoas já falaram assim, não, vamos colocar ele o mais original possível, né. Então teve diversos comentários e a gente leu todos. E a intenção desse projeto é essa, é vocês participarem com a gente. Não tem nada definido, o carro ainda está nos Estados Unidos. Atrasado o projeto, né, tá bem atrasado. Mas devido todas as circunstâncias mundiais, tá faltando a mão de obra que a gente precisa pra fazer o que a gente precisa. Mas a gente vai falar isso no próximo capítulo, eu não quero deixar vocês ainda nervosos agora. Bom, o que eu quero começar nesse vídeo aqui é falar pra vocês aonde que eu encontrei esse carro e o porquê que eu encontrei, né. Eu encontrei esse carro no Facebook, né, no Facebook Market, né. O Facebook agora tem uma opção de comprar as coisas. E foi lá que eu achei esse carro, né. Eu tava fazendo pesquisa de carros, tal, e aí Score Body tá na moda. Score Body, Score Body, Score Body. Coloquei lá Chevrolet Chevrolet C10. Eis que eu achei uma na Flórida, tava tipo 5, 6 mil dólares toda acabada também. Aí dali a pouco continuo procurando, continuo procurando. Aparece um em Flint, né. Flint é uma cidade a 45 minutos da minha casa, norte do estado de Michigan. A nada mais, nada menos que a 4 mil dólares. 4 mil dólares, tava abaixo do preço da média. Aí eu falei assim, bom, vou mandar mensagem. Mandei mensagem e o cara respondeu na sequência. Sim, ainda estou com o carro, né. A mensagem que eu mandei foi, ainda está disponível? O cara, sim, ainda está disponível. Aí eu falei, isso era numa terça ou quarta-feira. Falei assim, posso ir ver o carro? Ele falou, sim, quando? Aí eu falei assim, olha, trabalho e tal, que horas que eu posso ir? Posso ir ver após o horário? Ele falou, não, até das 8h às 5h. Falei, vai complicar, né. Falei, abre aos sábados, ele, das 8h ao meio-dia, bem grosso assim, né. Falei, então tá bom, então sábado eu vejo vocês lá. Enfim, aí cheguei lá, né, no sábado. Cheguei lá, era umas 9h. Inclusive, minha esposa já ficou brava, né, porque eu não contei pra ela, né. Eu falei assim pra ela, você vai comigo até Flint? Ela, Flint? O que a gente vai falar em Flint? Por quê, né, gente? Flint é uma cidade, foi considerada por muitos anos, não sei se é hoje, mas foi considerada por muitos anos a cidade mais perigosa dos Estados Unidos. E aí eu falei assim, ah, eu achei um carro. Ela, um carro? Como assim, um carro? Então eu falei, não, é um projeto do salão da iCash e tal, em parceria com a MG Minis. Ela falou, meu, o que você tá inventando? Falei, pô, você pode ir lá comigo? Se não, eu vou pedir pra alguém ir no trabalho comigo. Ela falou, tá bom, vai, vamos. Aí chegou lá, não desceu do carro, ficou no carro com as crianças. Aí eu cheguei lá, era uma oficina mecânica, né. E eu falei assim, olha, eu vim ver a Cheyenne, né, a 1973. Ele falou, ah, tá aqui sim. Aí eu falei assim, ah, funciona, não funciona? Ele falou, claro, funciona, não sei o quê. Então, contando um pouco da história de vocês, esse carro era do filho do mecânico, né. O molecão tinha 17 anos, né. Inclusive, ele não foi lá no dia ver a venda, porque ele tava doente. E aí o cara, eu falei assim, ah, podemos andar? Eu pensei que o cara ia falar assim, ó, tá aqui, né, tal, vai andar. Ele não deixou eu dirigir, mas eu sentei do lado, ele deu um rolezão comigo. Viu lá o carro, daí eu falei assim, conta um pouco mais desse carro. Ele falou, esse carro aqui é a segunda vez que o meu filho compra. Ele comprou, acho que quando tinha 14 anos, aí depois fez uns upgrades, né, trocou roda, trocou não sei o quê. Aí vendeu com o cara, aí no começo desse ano o cara vendeu de volta pra eles. E aí eu comprei o carro, negociei, falei, me dá um desconto. Aí ele falou assim, não, meu filho falou que o máximo que chega é 3.800. Então eu acabei pagando 3.800, 3.800 dólares nesse carro, né. E aí na hora que eu tava indo embora, o cara foi fechar a janela, aquela maçanetinha, né, quebrou. Aí ele me deu mais 20 dólares de desconto. Então eu acabei pagando 3.780 dólares no carro, né, achamos no Facebook Market. E o que mais que eu quero falar com vocês nesse vídeo é o que eu quero a participação de vocês nesse vídeo, né. Esse episódio aqui não vai ser só eu que vai aparecer. No momento o carro ainda encontra-se nos Estados Unidos, então por isso que eu tô falando aqui. Mas a partir do momento que esse carro chegar no Brasil, vão ter outras pessoas participando desse quadro, que vai ser muito legal. O que que eu penso em fazer? Até agora não foi feito nada no carro, gente. Nada. Absolutamente nada, né. Trocar rodas é uma coisa, né. Vamos listando aqui, não sei, acho que o nosso editor consegue. Vamos listando aqui. Então o que a gente pretende? Trocar as rodas. Suspensão a ar. Remover a caçamba. Tem um adendo aí, né, porque, um exemplo, esse carro sem caçamba ele não pode botar no Brasil, devido à lei, né. E aqui nos Estados Unidos ele pode, porém ele tem que ter o bumper, né, que é o para-choque, né. O nosso projeto não contava com o para-choque. Mas tudo bem, vamos supor que o para-choque fique, né. Então a nossa ideia era remover a caçamba, remover o capô, ou seja, detenar o carro, né. Colocar a suspensão a ar. Pintura. Interior. Trocar motor. O que mais? Eu acho que é tudo isso que a gente pretende fazer. Ah, trocar o sistema de freio, né, porque é um carro antigo, ele tem um freio de sistema tambor, né. Se a gente for trocar um motor, né, colocar um motor V8 com mais cavalaria e preparar esse carro melhor, com esses freios, né, o carro não freia, né, não segura, né. Enfim, então essas são as ideias, né. E é isso que eu quero agora aqui, que a gente quer, é o que vocês acham. Pô, esses itens que a gente listou combina com o carro, combina com o projeto, combina com a miniatura 1x64. E aí, quando que a gente vai descobrir se vai ser Auto World, se vai ser Johnny Lightning, se vai ser M2? Será que a gente vai fazer o carro como a gente comprou, da miniatura? Será que a gente vai fazer o carro pronto, customizado, né, ou será que o carro vai ser original, apenas reformado? Então todas essas perguntas e dúvidas ainda estão no ar, né, e queremos vocês participando. Então, né, semana passada, eu sei que eu falei que esse quadro ia ser semanalmente, semana passada a gente ficou com uma agenda super apertada de vídeos aqui e a minha agenda não permitiu gravar, então peço desculpa pra vocês, mas continuamos aí semanalmente esse quadro. No vídeo de hoje, o que eu pretendo aqui agora mostrar pra vocês? Eu quero mostrar o interior do carro, agora, como está, né, porque eu quero que vocês dê palpites sobre o interior. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um interior meio old school, meio original, ou a gente vai fazer um interior totalmente invocado, banco esparco, né, tecnologia, meter uma tela gigante, né, o que vocês preferem, né, nesse projeto? Bom, mostra aí os takes aí que temos aí do interior do carro. As vedações da porta, a porta nem abre direito, mas nem tem vedação, deixei esses dias pra fora, e, enfim, molhou tudo. Interior, a porta totalmente, peraí, meu amor, a porta totalmente enferrujada, não põe a mão aí não, filho. Interior, em um estado impecável, mas o carro, cara, é muito legal. Bateu, pegou, né, e vamos mostrar o antes e o depois. Novamente, esse carro não é meu, esse carro é nosso, da comunidade Salão Dicast. Nosso ajudante aqui tentando fechar a porta. Bernardo acabou de... O que você quebrou aí, filho? Cadê? O que é isso? Acabou de quebrar o negócio do vidro, mas vamos mostrar pra todo mundo, filho, que pega direitinho. Gente, esse carro tá zerado, se liga. Ele tá feio, tá enferrujado, Michigan tem um inverno muito rigoroso, com sal nas estradas, mas olha isso aqui, ó, ó, fica vendo, ó. Já era, bateu, pegou. Vamos mostrar? O Bernardo já tá no esquema da reforma. Ó, escutem. Bom, eu tô ansioso demais por esse projeto. Estamos em setembro já adquirimos esse carro. Em agosto esse carro vai fazer algumas modificações aqui nos Estados Unidos e daqui vai partir pra ir pro Brasil. O painel, como tá aqui agora, que vocês estão vendo, o carro anda bem pra caramba. O, o, a gasolina ali tá com dois tanques de gasolina, nada, nada dos reloginhos funcionam. Aqui, como tá pra vocês verem. O rádio já foi embora, o som já foi embora, o ar já foi embora, mas o painel, ó, ainda tá lá escrito, ó. Cheyenne Super, né? Vamos lá, mostrar pra vocês aqui nosso passeio. Ó o barulho. 86 mil milhas originais, 86,91 pra ser mais exato. Pra vocês verem aqui a chavinha. GM, Cheyenne, o vidro não fecha muito bem, não. Você tem que, na verdade, pra tu dar duas mãos pra fechar ele, que o vidro sai fora do trilho, ó. Ai, ai, mas vamos lá. Bom, é, falei bastante hoje, o nosso editor não entra na cena hoje aqui, hein, nada contra. Essa é gente boa, mas não corta o que eu falei, hein, cara. Eu acho que eu já não falei nada demais, tirando a nossa bagunça, né. Então, a nossa lição de casa hoje é o quê? Até semana que vem. Eu quero que vocês dêem o palpite de como será o interior desse carro, né. E no próximo capítulo, eu vou mostrar pra vocês já o carro com as novas rodas e pneus. Que a gente já falou que a gente ia trocar pneu, mas a gente vai trocar pneu sim, tá. Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, sempre o dê no botão de curtir. Por quê? Porque quanto mais curtidas tem nesse vídeo, né, o YouTube recomenda esse vídeo pra mais pessoas. O nosso carro fica mais conhecido, o nosso hobby cresce ainda mais e tudo mais, né. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, né. Cerca de 30, 40% de vocês que estão aí assistindo não são inscritos ainda no nosso canal. É gratuito. Ajuda nós a mantermos conteúdo aqui pra vocês, tá bom. Esse foi o nosso vídeo de hoje. O vídeo aqui praticamente todos os dias, né, às 9, 9h15, 9h30 da noite. A gente não tem uma agenda concreta. Mas se não tem vídeo sete vezes por semana, pelo menos seis vezes por semana tem. Obrigado aí nosso editor que dá um puta trampo aí, né. Inclusive se um dia vocês tiverem um vídeo pra editar, manda aí pro nosso editor aí. Porque o cara dá um trampo sensacional. Ok? Obrigado a todos. Vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL